Fala pessoal, bem-vindos ao canal e hoje eu vou falar sobre tipos de cavalete. Qual é o melhor, o cavalete com pino ou o cavalete que você coloca a corda simplesmente atravessando o cavalete? Então vou tirar essa dúvida e vou falar qual o melhor custo e benefício. Porque às vezes você compra um violão com pino, paga caro e talvez não seja algo tão bom. Ou talvez você compre com o cavalete convencional e também não é bom. Então vou tirar essa dúvida e já deixa o like antes de tudo, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações. Obrigado então pela audiência e vamos para o vídeo. Então pessoal, antes de eu falar qual o melhor cavalete para violão de aço, quero mandar um abraço especial para o Gabriel Felipe, para o João Almondes, para o Caio Arcafra e para o Ed. Então existem esses dois tipos de violão. Existe o de pino e existe o violão que vem com cavalete para você atravessar a corda por dentro dele. Com relação ao violão que utiliza pino, qual é o problema que tem nesse tipo de violão com o passar do tempo com alguns modelos? O pino acaba adquirindo folga. Isso porque o cavalete não é de uma madeira de boa qualidade. Geralmente se você pegar um violão que o cavalete, por exemplo, é em pau ferro, dificilmente você vai ter um problema desse tipo. Mas a grande maioria não é desse tipo de madeira. Então com o tempo a madeira trabalha e o pino fica com folga. Então deixa aí nos comentários, escreva se você teve algum tipo de problema desse tipo. O cavalete que utiliza pino, ele com o tempo, com essa folga, a gente tem que fazer um embuchamento. Geralmente a gente usa na loteiria um material resinado, que ele é mais rígido do que a madeira. Então acaba que não volta esse problema. A gente faz um preenchimento de madeira com resina e depois refaz a furação. Aí o pino entra com bastante pressão. E claro, tem que cuidar para não exagerar, senão depois fica ruim de tirar o pino. E esse é um dos problemas do pino, né? Às vezes tem violão que o pino trava ali e é uma briga para tirar. Aí tem que levar a mão lá dentro e empurrar ele para fora. E o cavalete convencional tem um lado positivo. O cavalete é aquele mais antigo. Ele tem a mesma situação. Se não for uma madeira de boa qualidade, pode rachar o cavalete. Então tem esse problema aí. Com relação ao descolamento, tanto o cavalete pino como o convencional, os dois podem vir a descolar se não forem bem colados. Então nesse quesito fica empatado os dois. Bem, então você deve estar se perguntando, tá? Eu tinha dúvidas, agora o Douglas explicou, mas não falou qual é o melhor. O resumo da história é o seguinte, depende da qualidade da madeira, da forma como foi colado. Não importa muito se é de pino ou se não é de pino. Claro que atualmente a grande maioria dos bons violões vem tudo com pino. Dificilmente você vai pegar um violão bom de aço que não seja com pino. Então esse foi o vídeo de hoje. Quero mandar um abraço especial também para o Slovik, pessoal aí que acompanha o canal. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, pessoal! Tchau, pessoal!